Um assassinato cruel, que era, era pra ser misterioso pelas circunstâncias do corpo que foi encontrado, parece estar mais perto de ser solucionado do que se imagina. Isso tudo, minha gente, graças ao próprio suspeito, que ligou pra polícia tentando denunciar, né? Pois bem, acabou saindo algemado da delegacia. Os detalhes dessa morte de um trabalhador com depoimentos da família, você vai conferir agora, tá aqui na tela do DF Alerta. Meu irmão era uma pessoa boa, ele era quietinho na casa dele, trabalhava, ele só o defeito dele era cachaça, que ele bebia cachaça demais, juntava o que ele não prestava na casa dele, aí eu avisava pra ele, meu irmão não fazia isso, mas ele não me obedecia de jeito nenhum, tanto que eu falava, pedia pra ele, mas ele não obedecia. Só o que era de ruim é porque era temoso, a gente fala, ele não obedece. O programa que nunca esconde a verdade de vocês está aqui no Vale do Pedregal, na quadra 7, local onde um homem de 59 anos foi encontrado morto dentro de casa. A polícia suspeita que o crime seja um latrocínio, já que familiares sentiram falta de uma televisão. A vítima é Ismael Ferreira Barbosa, mais conhecido como Mazin. Foi por volta das nove e meia da noite, quando a polícia militar foi acionada pelos próprios familiares, porque eles receberam a informação de que Mazin estaria morto dentro de casa. Ele mora sozinho nessa casa aqui. Eles receberam a informação, vieram até o local, e o irmão dele, que tinha a chave, veio abrir o cadeado, porque quando a polícia chegou, o cadeado estava trancado. E quando eles entraram na residência, encontraram um homem já sem vida na sala de casa. Ele está de bruço, com a cabeça em uma almofada, e tem algum sangue perto dele. Só que os familiares sentiram falta de uma televisão de 50 polegadas. O senhor imagina quem possa ter feito essa covardia? Não, não sei não, não sei quem não, não imagino não. Mas agora o desejo é de justiça? Na verdade, você tem que ter, né? Porque, coitado, fazia mal para ninguém. Só por causa da pinga dele, mas ele vivia na casa dele. Coitado, morreu aí dentro. Quem encontrou Mazin morto dentro de casa foi um rapaz que tem o costume de beber com ele. Ele disse que frequenta essa casa e, por volta das 8, 9 horas, ele veio até a residência, chamou o homem aqui pela janela, viu que não tinha nenhuma movimentação, apenas as luzes acesas, quando ele decidiu pular o muro e entrar. Segundo ele, ele tem o costume de fazer isso. Ele se apoiou no portão, pulou o muro, entrou na casa e encontrou Mazin já morto. E aí saiu correndo, segundo ele, e veio até essa distribuidora, aqui na esquina, pedir ajuda, pedir para que a polícia fosse chamada, porque Mazin estava morto, dentro da casa dele. E eu chamei a primeira aqui na janela, aí eu pensei que ele estava bêbada, pulei o portão, pulei o muro, cheguei lá, estava orientado no chão. Aí eu chamei, pulei de novo, que chamei o povo na rua. Você chegou a mexer no copo? Não, não mexe no corpo. Não toquei no corpo. Não, eu botei na mão, assim, só para ver se ele estava respirando. Mas eu vi o sangue, o sangue estava no chão e ele estava meio duro já. E você viu que tinha levado a televisão? E eu vi a televisão e eu peguei, pulei de novo e chamei a mulher daqui e chamei o povo dali para chamar a polícia. A polícia suspeita que esse crime seja um atrocínio, roubo seguido de morte, já que alguns familiares que estiveram aqui na casa deram falta de uma televisão de 50 polegadas que ficava na sala local onde Mazin foi encontrado morto. Ficou apenas o pé da televisão para trás. Só que a família não acredita nessa hipótese e sim em covardia. Esse rapaz aqui está dizendo que foi um assalto, que alguém entrou aí para roubar a televisão dele e matou ele. E eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque ninguém vai matar uma pessoa por causa de uma televisão. Ele, na fraqueza que ele estava, bebo direto, bastava um empurrão, jogava para lá e catava a televisão e ia embora. Não é não? Então isso não foi por causa de televisão, matou ele, foi na covardia. A senhora acredita que foi covardia? Acredito. Ontem eu estive aqui de tardezinha, por volta de 7 horas, sentei ele na área, ainda conversei mais ele, ele estava bem entomadão, mas ainda não estava muito bebo não. Ele ainda andou comigo no quintal aí, me mostrando os pés de chuchu que ele plantou. Agora hoje eu não vi ele. Eu passei aqui na volta de 7h40, que eu fui aqui na casa da vizinha, o portão estava trancado, as luzes lá estavam acesas do jeitinho que estava, sabe? Então ele já estava morto aí, 7h40 já estava morto. O rapaz que entrou na casa e disse ter encontrado Mazin morto, é este aqui, que acabou de ser algemado e vai ser levado para a delegacia. Ele estava aqui no local quando a polícia militar chegou, só que agora ele vai ser encaminhado para conversar com o delegado. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil. As imagens das câmeras de segurança dessa distribuidora devem ajudar a polícia a chegar até a autoria, tentar confirmar se esse rapaz que foi levado pelos policiais militares é realmente o autor desse crime. DF, alerta, falou. Tá falado. Que Deus vai mostrar para a gente quem foi, porque tudo merece justiça.